Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado porque não acreditou no nome do filho unigênito. Ora, o julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o julgamento que nós teremos a partir da nossa ida para a junta de Deus está contido aqui nesse evangelho. Para mim, não sei se para você também, mas é muito claro. O julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. E qual é a nossa ação? O que você tem feito? Quais são as suas ações? Elas são ações boas ou ações más? É por isso que aqui o evangelho também coloca isso com muita clareza, porque tem dois princípios importantes. Crer e não crer. Ser salvo e ser condenado. Aqui está então, de uma forma muito clara, aquilo que Jesus Cristo veio fazer a esse mundo. Veio para salvar, para dar a vida eterna. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigênito. Então, aqui está contido essa realidade muito clara. Por isso que nós precisamos nos questionar todos os dias e pedir a Jesus, Senhor, aumente a minha fé, para que eu possa crer em Ti, para que eu possa acreditar em Ti. E assim aumentar cada vez mais esta alegria no meu coração da salvação que acontece já, nesse exato momento. Então, por isso que a palavra de Deus hoje nos ajuda a agirmos. Então, por isso, meus irmãos, que nós devemos nos permitir todos os dias a ação do Espírito Santo para que a graça de Deus esteja sobre nós. Que Deus nos abençoe e que assim nós tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me adiôs. Tchau, tchau. Tchau.